Bem, a primeira fase de arrecadações de donativos em Piuí e Capitólio, que seguirá para o Rio Grande do Sul, está concluída. Veja como foi o trabalho dos voluntários ontem. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui no Rotary Club de Piuí, onde funciona, no momento, como um ponto de coleta para as arrecadações que serão enviadas ao Rio Grande do Sul. Neste momento, eu trago a informação de que as arrecadações estão suspensas nesta quinta-feira por um motivo de logística, pois, felizmente, recebemos mais doações do que eu esperado e, assim, excedemos o limite de carga. Ao todo, foram duas carretas de São Roque de Minas e uma carreta vinda da Vargem Bonita. A previsão de envio das arrecadações para o Rio Grande do Sul está prevista para esta sexta-feira. Em nome do Rotary Club de Piuí, eu estou aqui, neste momento, para agradecer a toda a população piuiense e da região da Serra da Canastra por tudo o que a gente arrecadou aqui. A gente iniciou em dois dias, nós já atingimos mais de duas carretas. E nossa prioridade, no momento, é enviar para o pessoal que está necessitado, que precisa chegar lá o mais rápido possível. Um abraço a todos, muito obrigado de coração. Bem, ainda não há um horário definido de quando a carreta que levará essas doações para o Rio Grande do Sul chegará a Piuí para ser carregada. Estava prevista nessa chegada ontem, mas, por motivos de logística, ela ainda não chegou. Bem, como as doações superaram as expectativas, deverá ser pelo menos duas carretas que seguirão com os donativos para a cidade de Canoas. A previsão é que as viagens aconteçam uma ainda hoje, sexta-feira, e a outra no domingo.